Gente, ele colocou no negócio de lavar a louça. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Gente, ele vai estraçalhar esses pincéis. Eu não quero nem ver. Eu não quero mais, gente. Alguma vez na sua vida, você já cometeu erros muito graves, de beleza. E você percebeu que, tipo assim... Que escadada. Olha só, eu já saí com a base, assim, ó. Não vi a luz direito, não tava enxergando a base direito. Já saí com a cara laranja. Eu já fiz delineado muito torto. Fiz a boca muito fora da minha boca, natural. E aí eu fiquei parecendo um palhaço. Assim, eu continuo errando porque, assim, a gente quer testar técnicas diferentes. A gente vê muitas referências. Principalmente no TikTok, no Instagram. E fala assim, hum, vai ficar bom em mim. Aí você vai fazer? Fica uma desgrama. Você com certeza já fez alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Ah, não fez, queridinha? A rainha da perfeição. Todo mundo já errou. Então, ó, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você lembra de algum erro de maquiagem que você já cometeu. Algum acidente. Se reúna esse time de amigas aqui, ó. Se inscreva aqui nesse canal. E, amigos, né? Porque os meninos são muito bem-vindos. Se inscreva, gente. Botão vermelho está aqui pra você clicar e se inscrever. Meu Instagram é Frasiniel, tá? Vocês me mandam ideias lá no Instagram, tá? Me mandem ideias aqui de vídeos aqui nos comentários. Vídeo novo pra vocês, gente. Domingo, terça e quinta-feira, 11 da manhã. A gente tem esse encontro marcado. Às vezes eu vou soltar vídeo extra. Por isso que é importante você ativar o sininho de notificação pra você ver os vídeos primeiro. Porque eu sempre tô dando coração nos comentários em quem comenta primeiro, tá? Sempre tô de olho. Às vezes eu venho depois também. Então, se você pode comentar se você tá vendo o vídeo no dia seguinte, um mês depois. Pode comentar. Inclusive, comenta a data que você tá vendo e o horário este vídeo. Porque eu quero muito comentário nesse vídeo. Olá, gente. Tudo bem? Esse áudio tá bom aqui pra vocês? Tá bom? Vamos ver um pouco mais distante, né? Se tem áudio ou não tem áudio, gente? O Smurf, gente... Não, a guria tá azul porque eu acho que ela foi pintar o cabelo e ela ficou, tipo assim, o próprio avatar. O que acontece, gente? Gente, eu não entendo nada de pintar cabelo, assim, nem muito menos colorido. Então, quando eu vejo esses files, esses dentes de beleza que acontecem, eu não sei o que a pessoa errou. Mas ela realmente, ó, ela sujou a cara inteira. E o que eu saiba, tinta de cabelo é difícil sair, né? Você tem que esfregar e esfregar. Óbvio que deve sair, né, gente? Se não seria uma tatuagem. Verdade. Enfim, ela que lute, né? Next! Peraí, vamos entender a tradução, gente. My wife was complaining about having to clean her. Minha esposa estava com problemas sobre ter que limpar pincéis e maquiagem. Eu decidi fazer uma surpresa pra ela. Ai, meu Deus. A solteira aqui não tem um minuto de paz, né? Nascer na internet, né? Porque assim, a gente fala... Não, eu sou independente, né? Não preciso de um marido, de um namorado. Aí vem esse cara fofo, gente, e resolve fazer uma surpresa. Ela vai nos pincéis dela. Que boy que vai aqui, ó, se comprometer a lavar meus pincéis. Ó, gente, tá um monte de pincel sujo. Vou criar um reality pra achar um namorado. Vou olhar o currículo pra ver se ele sabe fazer babyliss, se ele sabe lavar pincel. Nossa, isso é tudo pra minha carreira, gente. Brincadeira, gente. Não. Mas ele escreveu aqui, ó, na última frase, eu até perdi um foco aqui. Mas aconteceu um erro horrível. Vamos ver. Gente, ele colocou no negócio de lavar louça. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Gente, ele vai estressalhar esses pincéis. Eu não quero nem ver. Eu não quero mais, gente. O que eu acabei de falar de alguém aqui, ó, pra ciclidratar, esquece. Não precisa. Nossa, gente, ele tá ferrado. Ele vai ter que gastar... Gente, pincel de maquiagem é caro. Gente, eu tô assim, ó, com o coração. Mas assim, foi fofa a intenção dele. Porém, vai ter que arcar com as consequências, né, amore? Vamos pro próximo. Esse próximo, ele tem som. Tá, isso era o que ela queria. Não, a expectativa, em realidade, é sempre assim no começo, né? E, gente, assim, dá até vergonha. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês as fotos das minhas maquiagens antigas. Será que eu já mostrei, gente? Aí eu expulho tudo, gente. Eu expulho e fingo que esse passado não aconteceu. Mas aconteceu esse passado, sim, que eu fiz muita, muita coisa, assim, que eu via nos vídeos das tubers e tudo mais. E que ficava uma... E, assim, eu ficava, tipo, me achando feia. Me achava incapaz. Mas, gente, maquiagem, você tem que praticar. E você tem que conhecer o seu rosto. Mas vamos pro próximo. É bem isso que eu acabei de falar. A menina mostrou a paleta. Eu acho que essa paleta, inclusive, é uma paleta que está na minha lista de desejos. É a paleta do James Charles. Eu sempre vejo. Inclusive, é a minha amiga Fran, maquiadora, que às vezes me maquia. Eu posto pra vocês lá no Instagram. Ela sempre usa em mim essa paleta. Eu fico, assim, incaptada com a pigmentação. Mas, gente, é uma paleta enorme. Que não tem, tipo assim, não tem onde guardar uma paleta dessas. Eu juro, é uma paleta muito grande. E pra viajar, gente, vou ter que, assim, toda vez eu acho que eu vou ser barrada. Vamos falar assim, o que... Você tá criando ainda a sua mala? Mas eu acho que é uma paleta realmente de profissional. Amiga, mas olha só, usa essa paleta pra praticar. Tá? Que você vai conseguir fazer o olho perfeito. Tá? O que é isso, gente? Uns carimbos pretos? O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo, tipo, um carimbo de... De o quê? Gente, ela resolveu fazer uma sobrancelha. Um molde de sobrancelha. Ainda tá em alta, gente, isso? Porque muitas gringas, inclusive brasileiras, elas raspam, né? O final da sobrancelha. Ela resolveu fazer o truque. E eu fico um pouco paio, né? A sobrancelha. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. I could have easily used this... Ah, tá. Eu podia ter usado isso com clickbait no meu vídeo, mas isso estava horrível. Como é que é o nome? Como é que é a tradução disso? É tipo, como se não fosse satisfatório ver, fosse meio agonizante ver. Vamos ver o que aconteceu com ela. Isso, eu tenho muita, muita, muita aflição, gente. Mas isso eu faço sempre. Eu sempre sujo o meu olho com maquiagem. Assim, sempre vou tacar um preto, um colorido, sempre, gente. O meu olho deve ter tantos, tantos resquícios de maquiagem que devem entrar pelo meu olho. Que não tá escrito, mas é uma coisa que sempre me dá agonia. Ai, que horror. Ai, que horror, agonia. Gente, essa mulher fez um olho lindo com aquela dica da fita. Usei muito, né, na minha vida, esse truque da fitinha. Mas eu comecei a sentir que essa parte começou a ficar muito sensível. Mas vamos ver o que aconteceu com essa moça. Ela não sujou a maquiagem inteira dela. Ai, que agonia. Nossa, que dó, gente. Porque os dois olhos estavam perfeitos. Ela fez esse acidente, né? Só que assim... Nossa, eu acho muito satisfatório quando a coisa, a maquiagem sai assim. Fiquei com pena, mas eu achei gostoso. Vocês também, gente? Vamos ver esse, gente. Ó, a música é aquela... Eu tô fazendo só pra vocês verem, porque trilha sonora, né? No caso, com direitos autorais, não pode aqui no YouTube. Então eu faço a minha trilha. Eu tô fazendo só pra vocês verem, porque trilha sonora, né? Nossa, querido, eu tava até cantando pra você. Eu achei que você ia conseguir fazer o delineado. Mas você vai praticar e você vai conseguir. Vamos ver, gente. Aí se dá pra pôr som. Não entendi nada, mas eu achei que eu ia fazer nada dela. Ah, ela ia fazer essas make sketch com tie-dye. Ah, tá ficando bom. Ah, amiga, bem melhor. Bem melhor esse olho, tá? Não investe no tie-dye. Vamos ver esse, gente. A guria tá fazendo uma micro da sobrancelha em casa. Inclusive, eu não sei que produto que é isso. É tipo uma rena, gente. Me esclareçam aqui nos comentários, por favor, que eu quero muito saber. Eu vejo muitos desses vídeos. E ela foi tirar a sobrancelha. Ops! Acho que ficou escura demais. Eita, gente. Eita, eita, eita. Sobrancelha, melhor você... Socorrer um profissional, né? Fica a dica. Ajeitando meu cabelo, porque eu já enjoei do meu cabelo pela metade nesse vídeo. E eu sou assim, né, gente? É o meu jeitinho. Ai, gente. Eu tô vendo esses tiktoks das meninas cortando a franja em casa. Sabe? Que é esse jeito assim, ó. Que as pessoas... As meninas tão pegando a franja aqui, ó. Jogam pra cá e cortam. Aí pegam essa, jogam pra cá e cortam. Eu, no caso, não faria certo, porque tá no meu DNA, gente. Fazer cagadas de beleza. Verdade. Só queria fazer esse comentário. Tô achando muito bonita as franjas que as meninas tão fazendo. Mas, porém, não tenho coragem. Vamos ver essa menina que ela fez. Ela resolveu cortar a franja do jeito tradicional. Eu vou ver. A criança tava assim... Não me empurra que eu já tô da beira tentando não fazer doideira. Aí ela fez a doideira. Próxima. Mais uma fazendo doideira, ó. Na franja. Vamos ver. Não faz isso, amiga. Não faz isso. Nossa, e eu acho tão bonito. Ela tava quase cortando certo, gente. Eu acho bonito quando a franja fica um pouco em cima da sobrancelha. Aí ela resolveu cortar mais curta. Ai, que agonia disso, gente. Socorro. Não. Não, não, não. Gente, o degradê não veio, no caso. Gente, quem que fez esse cabelo? Olha só, já tava feio a primeira vez, né? Um cabelo hidratado. Aí, ó, a foto do lado. A pessoa com cabelo super, hiper, mega, tri, recicla... Eu ia falar reciclado. Nossa, eu acho que essa menina deve ter chorado tanto. Nossa, só fiquei mal agora. Na maquiagem de TikTok, vamos ver. Eu concordo, gente. Gente, eu concordo que as meninas tão passando a muita base na cara. E passam um bastão de contorno escuro que a gente não usa isso na vida real. E fica tudo manchado a cara. Amei essa crítica social porque eu sou dessas. Tacando pó na cara, eu sou dessas e critico. Acabou, gente. Os acidentes de beleza. Gente, então comenta aqui embaixo o seu acidente, tá? Assinta esse vídeo que vocês estão vendo na tela. A frasinha volta no próximo dia aí de vídeo pra vocês. Um super beijo. Amo vocês. E até a próxima. Deixa o like. Tchau!